Um passageiro ficou revoltado depois de ficar mais de duas horas esperando a chegada de um ônibus num terminal em São Paulo. Ele aguardava um coletivo no terminal Varginha, zona sul da cidade, quando começou a quebrar a mesa do fiscal da empresa responsável pelo transporte e bater na lateral do ônibus. A população também se revoltou. A polícia foi acionada para controlar essa confusão e a SP Trans informou que a empresa foi notificada e deve ser multada por causa do atraso.